Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 6 de setembro. O ministro Dias Toffoli do Supremo anula provas obtidas no acordo de leniência do Rodebrecht em todas as esferas e para todas as ações. Ele determinou ainda a remessa ao STF do material e a apuração de responsabilidades. Esse é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. Plenário do Supremo julga ação sobre regularização fundiária de territórios ocupados por comunidades tradicionais na Bahia. Ministro do STF determina que a União forneça medicamento para tratamento de criança com doença rara. E ainda, CNJ abre procedimento administrativo disciplinar contra desembargador por indício de prestação de consultoria ao Flamengo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a anulação de todas as provas obtidas em sistemas da construtora do Ebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão foi tomada nesta quarta-feira com base numa reclamação apresentada ao Supremo pela defesa do presidente Lula. Amanda Mustafa tem os detalhes. As provas foram obtidas dos sistemas Drosses e MyWebDB, utilizadas a partir de acordo de leniência com executivos da Odebrecht, durante a Operação Lava Jato. A decisão do ministro Toffoli se estende a todas as ações que usaram como prova as informações obtidas a partir desse acordo. Segundo o ministro, já há decisão no Supremo de que essas provas não podem ser utilizadas. O ministro Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal apresente no prazo de dez dias o conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, sob pena de incidência no crime de desobediência previsto no Código Penal. Mesmo prazo determinado à Justiça de Curitiba para que entregue ao Supremo todos os documentos referentes ao acordo de leniência da Odebrecht. Além disso, a decisão do ministro intima os representantes da empresa a se manifestarem, caso haja interesse. Na decisão, o ministro Dias Toffoli determina a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça, à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, à Receita Federal do Brasil, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, para que, de acordo com as respectivas esferas de atribuições, identifiquem e informem eventuais agentes públicos que atuaram e praticaram os atos relacionados ao referido acordo de leniência. Também determina que os órgãos adotem as medidas necessárias para apurar responsabilidades, não apenas na seara funcional, como também nas esferas administrativas, cível e criminal. E intima a Advocacia-Geral da União para que apure as responsabilidades e proceda às ações necessárias. A Advocacia-Geral da União já anunciou que, em cumprimento à decisão do ministro Dias Toffoli, vai criar uma força-tarefa para apurar desvios de agentes públicos e promover a reparação de danos. O grupo vai analisar a conduta de procuradores da República e membros do Poder Judiciário durante a instrução e julgamento de casos da então Operação Lava Jato. O ministro Cristiano Zanin, do Asterf, determinou que a União forneça o medicamento Zolgensma para tratamento de uma criança com mais de 2 anos de idade e tem amiotrofia espial tipo 1, mas médio considerado o mais caro do mundo. Repórter Carolina Chaves. O ministro Cristiano Zanin atendeu o pedido de uma criança do Ceará contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça favorável à União. O STJ havia negado o fornecimento do Zolgensma porque entendeu que o SUS oferece outro medicamento indicado a crianças com mais de 2 anos de idade. No Supremo, a família da criança que acabou de completar 2 anos alegou que o medicamento já havia sido comprado pela União e a data marcada para a infusão. O Zolgensma é considerado o remédio mais caro do mundo, custa em média 10 milhões de reais, mas é o mais indicado para o tratamento contra a atrofia muscular espinhal tipo 1, que é o de enfermidade da criança. Essa é uma doença rara, atinge aproximadamente 1 em cada 10 mil nascidos vivos. Ela interfere na capacidade do corpo de produzir proteína, impedindo o paciente de realizar atividades simples, como caminhar, comer e até respirar. A evolução da doença é rápida, por isso a recomendação é usar o medicamento até os 2 anos de idade. O ministro Cristiano Zanin aceitou os argumentos da defesa e lembrou jurisprudência do próprio Supremo de que o fornecimento do remédio não pode ser negado com base na idade. Zanin levou em conta ainda que o tratamento já reconhecido pela Anvisa e incorporado ao SUS é a única forma comprovada cientificamente de garantir a essa criança o direito constitucional à saúde e à vida. O plenário do Supremo, por maioria de votos, declarou inconstitucional o prazo estabelecido em lei estadual para regularização das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades na Bahia. Repórter Marta Ferreira. Comunidades por fundo ou fecho de pasto são aquelas que têm um jeito de ocupação tradicional dos seus territórios. Nas terras, não há um único dono e a criação coletiva de animais é feita nas chamadas áreas de fundo de pasto, onde os animais são mantidos em áreas fixas, dentro da comunidade. As comunidades por fundo ou fecho de pasto são comuns na região nordeste, principalmente do sertão baiano. Os territórios têm cerca de 200 anos de história. Em 2013, foi editada pelo governo da Bahia a Lei 12.910, que trata da regularização de terras públicas estaduais, rurais e devolutas. Um dos dispositivos determinou que comunidades remanescentes de quilombos e por fundo ou fecho de pasto teriam até o dia 31 de dezembro de 2018 para se auto-reconhecerem e entrarem com pedido de certificação na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado. Para o Procurador-Geral da República, esse dispositivo é inconstitucional por entender que houve ofensa ao direito de preservação de identidade dessas comunidades. Assim, em 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou com a ação no Supremo. De acordo com a ADI, existem mais de 500 comunidades por fundo e fecho de pasto no estado da Bahia, as quais compreendem cerca de 11.431 famílias, segundo dados oficiais, e 17.758 famílias em 42 municípios, conforme dados da Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto. A ação foi levada a julgamento no plenário. O Vice-Procurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, reafirmou o pedido feito na ADI, destacando a importância de preservar os direitos ancestrais dessas comunidades. Ao longo dos anos, essas comunidades têm lutado pela preservação de seus direitos ancestrais, pela garantia de sua identidade, cultura e demais direitos que são rotineiramente violados, seja por ação de particulares interessados nessas terras, especialmente no âmbito de conflitos fundiários, seja por atuação de entes estatais. A Constituição Brasileira estabelece proteção aos povos e comunidades tradicionais do país, garantindo seu direito de existir e preservando a continuidade de seus modos de criar, fazer e viver. A inconstitucionalidade do dispositivo também foi defendida pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. Ao incluir este dispositivo, o Estado da Bahia desobedece a precedência hierárquica das Constituições, federal e estadual, frente a demais dispositivos legais e supralegais, inclusive relegando às comunidades a invisibilidade e a marginalidade após a referida data. É fundamental destacar que a aplicação deste marco temporal trará um cenário de grande insegurança jurídica para os povos, somado a duas consequências imediatas para as comunidades. Primeiro, o Estado da Bahia passará a não receber os pedidos de emissão da certidão de autorreconhecimento, a qual declara a existência oficial da comunidade perante o Estado. E segundo, também não serão aceitas as solicitações de regularização fundiária das áreas coletivas, utilizadas tradicionalmente por esses grupos. A relatora da ação é a presidente do STF, ministra Rosa Weber, que aceitou o pedido da PGR e votou pela inconstitucionalidade do dispositivo questionado. O dispositivo impugnado retirou por completo o abrigo protetivo que encontrariam no ordenamento jurídico estadual, em termos de proteção da terra que ocupam, necessária a sua reprodução física e cultural. Deixou à mercê do direito civil, eventual tutela possessória ou petitória. Petitória, o que se revela, a meus olhos, absolutamente insuficiente. Ainda na sessão, o plenário do STF definiu a lista tríplice para ocupar a vaga de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral. Os nomes indicados são Daniela Lima de Andrade Borges, Marilda de Paula Silveira e Vera Lúcia Santana Araújo. No próximo bloco, CNJ abre procedimento administrativo disciplinar contra desembargador suspeito de assessorar o Flamengo. Voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Justiça abriu procedimento administrativo disciplinar contra um desembargador suspeito de assessorar juridicamente o Flamengo. Repórter Pablo Lemos tem as informações. O plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou a abertura de investigação contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com o CNJ, o magistrado é suspeito de assessorar juridicamente o Clube de Regatas do Flamengo, exercendo de maneira privada a advocacia. A prática viola a lei orgânica da magistratura nacional e o Código de Ética da Magistratura. Com a abertura do processo administrativo, os conselheiros vão analisar se a prática apontada representou infração disciplinar e qual será a penalidade cabível ao caso se for confirmado. O desembargador Guaraci de Campos Viana já foi notificado a prestar esclarecimentos, mas negou ter trabalhado para o clube. Disse que teria apenas opinado sobre a conveniência de diversos contratos e se eles eram compatíveis com os interesses do Flamengo. Na avaliação do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, ainda que a atuação jurídica não tenha fins lucrativos, há indícios de prestação de consultoria ao clube, que possui inúmeras demandas cíveis, trabalhistas e criminais na Justiça. O processo administrativo vai tramitar no CNJ sem afastamento do desembargador. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que pessoa jurídica pode recorrer contra a penhora de bens de sócio para defender interesse próprio. Repórter Jéssica Castro. A terceira turma do STJ decidiu, de acordo com o precedente já adotado pelo tribunal, que a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer da decisão que decretou a penhora de bens de um sócio não integrante do polo passivo da ação, desde que o faça para defender interesse próprio e sem se envolver na esfera dos direitos do sócio. O caso teve origem em ação indenizatória, na qual uma sociedade de propósito específico do ramo imobiliário foi condenada. Na fase de execução, o juízo determinou a penhora de ativos de uma pessoa jurídica que integra a sociedade executada. A sociedade entrou com agravo de instrumento, mas o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que ela não teria legitimidade para contestar a decisão que bloqueou o patrimônio de outra pessoa jurídica. Em recurso ao STJ, a sociedade afirmou possuir autonomia econômica, jurídica e financeira em relação aos sócios, e sustentou que ao questionar a penhora decretada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estava agindo na defesa de interesse próprio. A relatora, ministra Nancy Andrigui, comentou que o desvirtuamento da atividade empresarial é punido com a desconsideração da personalidade jurídica, o que resguarda os interesses dos credores e da própria sociedade empresária indevidamente manipulada. A ministra acrescentou que para que a parte possa recorrer dessa decisão, é preciso que esteja presente o interesse recursal relacionado à ideia de um prejuízo que possa ser revertido no julgamento do recurso. Assim, a terceira turma determinou o retorno do processo para o Tribunal de Justiça de Rondônia para que ele analise o mérito do agravo de instrumento que aponta a inobservância do procedimento adequado para a execução a atingir bens de terceiros. Na falta de juizado de violência doméstica, o juízo cível pode aplicar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A decisão do Superior Tribunal de Justiça e a repórter Kátia Gomes têm os detalhes. Depois de relatar diversas agressões físicas e morais do marido, uma mulher ajuizou a ação de divórcio em vara cível e pediu medidas protetivas. A juíza deferiu liminar para impor algumas medidas protetivas contra o réu, entre elas a proibição de se aproximar da autora da ação e da casa dela. Oferecida a contestação, outro magistrado revogou a decisão anterior, argumentando que aquele juízo não teria competência para aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O Tribunal de Justiça da Bahia restabeleceu a medida protetiva de afastamento do lar por entender que a falta da prestação jurisdicional poderia trazer prejuízos irreversíveis à mulher. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial do réu ao STJ. O relator ministro Marco Aurélio Belize observou que a Lei Maria da Penha trouxe mecanismos para coibir a violência contra a mulher. Entre eles está a previsão de instalação dos juizados de violência doméstica e familiar com competência híbrida, criminal e cível. O ministro comentou que enquanto não tiver sido instalada na comarca o juizado especializado em violência doméstica e não sendo o caso de demandar no juízo criminal, o juízo cível será competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas adotando providências compatíveis com a jurisdição cível. O Poder Judiciário de Mato Grosso disponibilizou um guia de combate ao assédio moral, sexual e virtual no portal TJ do Estado. O material traz os conceitos de cada tipo de conduta de forma didática e qualquer pessoa pode acessar, como mostra a repórter Eli Cristina Azevedo. Você sabe o que é o assédio moral no trabalho? Ah, eu para falar a verdade para você eu não sei não. Assédio moral é tipo assim, o patrão, né, vem da cantada na funcionária ou vice-versa também, né, vem as mulheres também que dá cantada no patrão. Sei, inclusive já teve pessoas próximas a mim que já sofreu, eu já sofri assédio moral no trabalho também. O Guia de Combate ao Assédio Moral Sexual e Virtual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso define assédio moral no trabalho como todo comportamento abusivo, humilhante, constrangedor e repetitivo a que são submetidas as pessoas com o objetivo de prejudicar ou impor determinada conduta no ambiente de trabalho. Estas e outras informações como as causas, prevenção, legislação, como provar e como denunciar qualquer tipo de importunação ou perturbação estão disponíveis no portal Assédio, na aba Guia de Combate. Em clique aqui, você será direcionado para a cartilha que tem 56 páginas. A cartilha pode ser acessada por toda a população, servidores, magistrados e colaboradores da Justiça. Iniciativa que é resultado da campanha permanente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso. Quando nós acessamos a cartilha no hot site do Poder Judiciário, nós passamos a conhecer o que é considerado assédio pela lei, o que não é considerado assédio, que tipo de comportamentos que os servidores do Poder Judiciário têm e que não são considerados assédios, o que é um assédio sexual, o que é uma discriminação no âmbito do Poder Judiciário. O guia traz também informações sobre as consequências de condutas abusivas. Esta psicóloga cita algumas doenças físicas e emocionais causadas por assédio e orienta como tratá-las. Crise de ansiedade, crise de pânico, ela pode ter distúrbios de sono, ela pode ter problemas físicos como gastrointestinais, ela pode ter dor de cabeça, pode aparecer dermatite, que são doenças de fundo emocional. Muitas vezes existem sintomas físicos que os médicos precisam acompanhar, porque assim, a gente não pode achar que uma doença emocional ela vai curar quando você tratar o emocional. Ela já foi para o físico, ela já somatizou. Então precisa de acompanhamento médico e acompanhamento psicológico. Ferramenta de inteligência artificial do Judiciário Mineiro vai simplificar a linguagem jurídica para todos os cidadãos. Assunto para o próximo bloco. Voltamos já. Em Alagoas, as audiências de custódia virtuais tornam a justiça mais célere. Isso foi possível graças a um convênio entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais e o TJ do Estado. Repórter Lídia Lemos. O Departamento de Tecnologia da Informação do TJ recebeu a visita de representantes do Ministério da Justiça para averiguar o funcionamento das audiências virtuais no sistema penitenciário. Nós viemos aqui para conhecer a execução do convênio que a Secretaria Nacional de Políticas Penais formalizou com o Tribunal de Justiça do Alagoas para a implementação de espaços de videoconferências no intuito de facilitar a comunicação com as pessoas privadas de liberdade. A gente identificou que o convênio está sendo muito bem executado, com 88% de execução. Isso para a gente é muito importante porque significa que a política está sendo atendida em sua completude. A equipe também foi recebida pelo presidente do TJ, Fernando Tourinho, que falou sobre a satisfação do resultado do trabalho desempenhado pela Justiça Estadual. É muito importante esse convênio com o Ministério da Justiça, onde trabalhamos mais com aquelas audiências de custódia e eu fico muito satisfeito com a equipe, com a nossa equipe, de a gente está no caminho certo de tentar minimizar esse problema das audiências de custódia no estado de Alagoas. Em Minas Gerais, uma iniciativa do Tribunal de Justiça vai permitir que o cidadão possa entender a linguagem jurídica de maneira mais clara por uso de inteligência artificial. Repórter Cátia Matos. Salize significa Sistema Assistente de Linguagem Simples. É uma plataforma desenvolvida para auxiliar os cidadãos no entendimento de processos judiciais. Na página de consulta pública do portal do TJMG, o usuário tem acesso livre ao conteúdo de todos os processos que não estão em segredo de justiça. Muitas vezes as pessoas saem de casa, enfrentam o trânsito e vão até os fóruns em busca de informações que já estão disponibilizadas nos portais dos tribunais de justiça. Isso ocorre principalmente porque nem todos conseguem entender os termos jurídicos que constam nos processos. Não consigo entender. É muita coisa. É difícil. Bem complicado, Jim. Ninguém que não é da área do direito não tem como entender, né? Todos os tribunais do país disponibilizam os processos físicos ou eletrônicos seguindo os princípios do direito à informação. Não é necessário nenhum tipo de cadastro para acessar a consulta. Basta inserir o número do processo ou o nome ou CPF de uma das partes. O que muda a partir do novo sistema é que se o usuário não entender os termos jurídicos ou se tiver qualquer dúvida relacionada ao conteúdo do processo, ele poderá acessar o ícone Fale com a Salise. Trata-se de um chat onde o cidadão poderá interagir fazendo perguntas digitadas ou pelo microfone. É o usuário também quem escolhe se as respostas serão em mensagens de texto ou de áudio. Veja um exemplo. Perguntamos à Salise o que significa o seguinte termo usado em processos judiciais. O que é desentranhamento de um documento? O desentranhamento de um documento é o ato de retirá-lo do processo. E se a pessoa não entender através da resposta gerada pela Salise, ela pode refazer a pergunta, talvez dando um pouco mais de contexto. Por exemplo, eu não entendi o que significa tal coisa que você me explicou. Explique com mais detalhes para mim. Explique de uma forma mais clara. Então a Salise vai responder. O sistema Salise foi desenvolvido pela equipe do Nubot, o núcleo de robótica e automação de soluções de tecnologia da informação e comunicação do TJMG. Além de democratizar o acesso às informações e facilitar a compreensão do usuário, o projeto busca também desafogar os serviços do judiciário. Um serviço que consome muito tempo da equipe é um recurso precioso para nós. Do ponto de vista do cidadão, o sistema coloca na palma do cidadão a possibilidade de ter mais informações, estar mais informado sobre seus direitos, seu andamento, seu processo e permitir um maior esclarecimento. E com isso aproximando mais o cidadão da justiça. O projeto ficou em terceiro lugar no Prêmio Justiça e Inovação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Nos concedeu essa menção honrosa pelos relevantes préstimos que essa ferramenta dá para a sociedade em termos de acesso à justiça. Fazer o cidadão entender melhor os seus direitos, o trabalho do judiciário, para que o acesso ao direito da pessoa se concretize em sua integralidade. A previsão é de que até dezembro o sistema Salise fique disponível no portal do TJMG. O Jornal da Justiça fica por aqui. A boa noite, um ótimo feriado para você. A boa noite, um ótimo feriado para você.